Américo, pelo amor de Deus, você cuida dessa casa direito e deixa tudo organizado porque tu conhece minha mãe, né? Eu conheço, eu queria ter conhecido só você, né? Mas infelizmente... Ah, meu louquinho... Espera, Michele! Eita! Eita, mas... Tomei fonshute agora. Tomei um fonshute no Maxi lá bonito. Ai, meu amor... Poxa, não, mas não é culpa sua, não. Toda vez a Luciana fica gritando a Michele, pelo amor de Deus, não tem como a gente dormir em paz dentro dessa casa? Como é que tu consegue dormir com um tanque de guerra desse aí, roncando a noite toda do teu lado? Você tá com invejinha, Américo, do lado de uma deusa. Mostra a elasticidade e a dança pra ele, amor. O que que foi? Deslocamento de chulé. Bobeira. Ah, vem, cunhão e oco. Escuta, depois do café da manhã, você pode fazer uma massaginha no meu pé. Por que ele tá muito dolorido. Gente, mas é óbvio, né? Ele tá em estado de putrefação. Ô, meu Deus, pessoal, o que é isso? Logo cedo pegando no pé da Sussu? É, ruim eu pegar no pé dela, hein? Minha mão cai na hora. A gente tem que conferir os nossos figurinos, porque hoje a gente vai produzir conteúdo digital. Me chamou? Que isso? Tu tá podre, porra. Eu acho que eu vou ter que produzir um outro tipo de conteúdo e esse é analógico. Ui, pai, é fofo. Mas o fofo vai ser o que eu vou fazer na porcelana da suíte supermaster top do Betinho. Peraí, peraí, peraí. Que história é essa de suíte supermaster do Betinho? O Betinho viajou de andar e a gente vai ficar lá, vai tomar conta do quarto dele e vai ficar estalado lá. Você vai ficar, é, entalado. Não trouxe nada. Eu vim só pra te ofender. Mas é enxerido, preconceituoso, enxerido. Duas vezes enxerido. Mas vem cá, era só o que me faltava, né, Dundum? Por quê? Vocês usarem a suíte no meu lugar. Não, não é menino, não. Quando eu voltar do meu date, eu vou me esbaldar naquela cama king, king. Boa noite, Dorinha. Meu Deus. Olha, olha que peruca boa. Olha, vou até fazer uma homenagem. Dorinha, my love. Vou ali fazer uma homenagem pro senhor. And my life. Você devia investir num homem mais jovem como eu. Olha só, sabe o que acontece? É ter rota na seta. O senhor tem tato. Vou segurar a olhada do meu naipe. Ô, 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 tio. É? Que roupa é essa? Cosplay. Cosplay. O que que foi? Me cospliu. Cosplay tá na moda entre a juventude, sacou, brother? Então o senhor tá fora de moda, porque se tem uma coisa que o senhor não tem mais, é juventude. Ai, gente, vou aproveitar, vou matar a saudade, virar minha suíte top, top. Ai, tive noites inesquecíveis lá com o Reginaldo. O Reginaldo deve ter sido inesquecível mesmo, porque ficou um trauma pro resto da vida, né? Bebê, por favor, leva as minhas malas lá pra cima. Leva, ele leva. Toma. Porque eu preciso carregar meu celular, preciso ligar pro meu boy. Eu não queria parecer interesseiro, que o senhor acabou de chegar de viagem também, mas eu queria saber se você trouxe alguma coisa pra mim de presente. Oi, bebê. É, claro que eu trouxe, bebê. Bebê, eu estive na 25 de março da China e eu trouxe presentes pra toda a família. Ah, mamãe, não vai. Menos pra você, que eu não considero da família. Leva minhas malas de quando a mamãe abrir e te entrega. Leva agora, mamãezinha. Vamos. Vem cá. Tu esteve na China ou no Paraguai? Ai, não dá ouvidos pra ele não, sogronhoca, porque ele tem inveja, muita inveja. Ah, não se preocupe, Zoraia. Eu já bloqueei minha audição pro Américo e vou bloquear o meu olfato pra você, pra não desmaiar. Bloqueado. Mamãe. Acho que foi um chulé da Zoraia, hein? A impressão minha é o Dona Mina deu uma falecida de lento. Mamãe, não me deixe só que eu tenho medo do escuro eu tenho medo do inseguros dos fantasmas da minha voz. Ai, que coisa linda, Cris. Eu também adoro essa cantora. Essa é a trilha sonora da minha vida, sozinha. Da minha também. Toda vez que eu olho o meu saldo bancário, eu canto. É só isso. Não tem mais jeito. É acabou. Boa sorte. Sou homem, dá licença. Para, para de graça. O que é que a gente vai escrever na lápide da sua mãe? Aqui jaz uma picareta. Ô, Américo. O que você fez com a minha mãe, cara? Eu não fiz nada. Ela que tomou uma descarga elétrica quando foi colocar o celular pra carregar ali na tomada. Na tomada que você que tinha que ter arrumado faz um tempo. Eu não, porque eu não sou eletricista. Mas é o Dona do Lar. Eu vou barrendo. Eu vou barrendo. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Américo. Se você matou a minha sogra, você vai pagar caro. Como? Ele não tem um centavo. E vai ficar feio os dentes também, porque a minha mãe acabou de sofrer esse tempo. Oi, eu não vou ficar aqui não, porque eu não tenho estômago pra ver essa cena. Cris, não. Ô, Cris, o que você mais tem é estômago, tá? Bom, eu vou pro meu quarto que violência peste nos meus chacos. Sogrinha, olha só, eu posso explicar. Ai, que fofo. Então explica, meu genrinho. É, genrinho? Você é meu genrinho. Meu genrinho é aquele... Ah, que fofo. É. Exatamente. É, eu sou o seu genrinho preferido. Ah. É, o seu genrinho amado. Inclusive, a tua filha me ama muito, tá bom? Ótimo. Ele é apaixonado, mas ela tá lá no hospital. O que que houve? Não, não, não. Não tá fazendo mal? Não, a Bioca trabalha lá. Ah. Me diga uma coisa. Eu tô um pouco confusa. Eu não tô lembrando direito. Me diga um negócio. Eu tenho alguma ascendência chinesa? Porque... Eu não me lembro nisso mesmo, mas por que eu tô com essa roupa? Eu acho que é Paraguai, é porque você tá muito falsificada. Como? Eu disse prendada. Porque você veio nesse momento agora aqui pra poder me ajudar na faxina dessa casa. Foi. Você é uma mulher muito solista, entendeu? Muito colaborativa. Então, eu acho que você tem que partir, porque o filho é teu. Eu tenho mais filhos. Um casal. Jura? Um casal lindo e maravilhoso. Que coisa... Que coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Mas é lógico que não gosta dos filhos. Olha só. Ah. O balde e a vassoura. Capricha na faxina. Eu sempre quis falar essa frase. É muito... O que é isso aqui, Américo? É o merecido descanso do guerreiro. Pronto. Amendoimzinho crocante e cerveja trincando. Amendoim e cerveja. Servido? Quem é essa senhora sacoleira? Senhora? Sacoleira? É. Você surtou? A gente é irmão, garota. Jura? Repirou. Esse negócio de não poder escolher a própria família é muito louco mesmo. Ah, quer saber de uma coisa? Eu estou exausta. Eu vou descansar na minha suíte. É arrumar um lugar aí na casa pra você dormir, tá? Porque até o Betinho voltar, essa suíte é minha, ninguém tá? Acho que eu vi primeiro. A Nina tem a chave também. Tem, ó? Tem, claro que tem, sogrinha. Tá na tua bolsa. Júlia? Sogrinha? Que palhaçada é essa aqui agora? E a palhaça aqui é você? E eu vou acabar com o seu circo agora. Porque seus superiores rindo, amor. Se a sua mente é minha, ninguém tá passando. Não é minha. Sai daí. Sai daí que você vai ver. A Mary? Bro, você perdeu a noção do perigo? Ficou louco. Se a Nina chega aí e te vê à toa assim no sofá, nunca. São Paulo tá ganhando? Tá quase, quase. Tio, a Nina já chegou e a sorte chegou junto e tá sorrindo pra mim. A Nina tomou um choque, perdeu a memória e tá fazendo tudo dentro de casa. Ainda me trouxe um amendoinzinho e uma cervejinha. Se a sorte sorriu pra você, vai sorrir pra mim também, bro. Só que no altar. Onde é que ela tá? Tá lá em cima. Tá lá em cima, tio. Tá lá em cima. Deixa comigo. Vai lá, tio. Vai lá. Essa suíte é minha, 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 minha. Ipa! Um, dois, três e já! Nina! Dina! Dina! Pois não, senhor. O Améric está te chamando pra servir o almoço. Ah, sim. A Améric? O senhor surtou, seu lindolfo. O Améric jamais seria louco de chamar a Nina pra trabalhar pra ele. Eu tô louco aí de felicidade, porque eu vou casar com a minha noiva. Que noiva! Você, Nina! Minha vida! Meu amor! My everything! Eu jamais me envolveria com um homem assim tão... Tão assim tão... Gasto! Quem ama o feio bonito, me parece? Ele é? É. Eu não sou gasto. O que é o? Eu sou um gato! Vai, meu Deus! Eu sou um gato! Não, 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 o que é isso? Não, não, o senhor, 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 o senhor para, o que é isso? O senhor, 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 o senhor Se casar com um cara que tem de lindo só um pedaço do nome? Era segredo. Mas o nosso amor é tão grande que não dá mais pra disfarçar. Nós vamos casar. Eita, quem que vai se casar aqui? Tua avó, Abichélia. Eu sou sua avó? Que neta linda, meu Deus. E com QI acima do normal. Uau, linda e superdotada. Superdotada de burrice. Hum, dá um beijo na vovó. O quê? Você não gosta que eu te chame de vó? Não gosto? É? Alô? Oi, mãe. Como é que foi de viagem? Bom, eu não sei. Tá tudo bem, mãe. Filha, né, filha? Eu acho que eu tenho uma novidade pra você. Eu vou me casar. Nossa, fiquei até surpresa com essa notícia. Mas, mãe, o amor é lindo. É, mas o meu noivo não. Inclusive, já que você é minha filha, eu queria te fazer uma pergunta. Pera aí só um pouquinho. Só um pouquinho, minha bateria tá acabando. Só um pouquinho. Então, filha, eu queria te perguntar. Mãe? O que que houve, mãe? Você tá bem? Oi? Bem? É tua. Filha, depois eu falo com você. Eu acabo de lembrar de tudo. Meu genrinho américo, não perde por esperar. Onde é essa carne? Sai ou não sai? Ai, não está aqui. Desculpa, demora, genrinho. Que isso não se repita. Ai, está aqui a sua carninha. Obrigado. Seu salafrário, sem vergonha, inútil, fracassado. Eu lembrei de tudo. Lembrou de tudo? Tudo. A culpa é do américo, mamãe. Ele que é frutado, frutado, mamãe. É verdade. A gente é vítima. Ele usou. A gente obrigou. Porque a única verdade que tem é o cheiro do seu pé. Eu não sei. Vizor que vocês devolvam cada centavo que eu dei pra vocês. Acabou. É mesmo. Mas se deram que eu vi... É, que é isso? Eu te dei duzentos. Do dentro. E aí, Vandrasta, partiu meditar? É, que é isso? Eu detesto meditar. Nossa, parece que a energia positiva evapurou. My love. My love. Pelo menos isso tudo permitiu que a gente vivesse essa paixão avassaladora. Eu vou é te dar uma voadora. Mãezinha. Vinha. Mãezinha. Vinha. Eu não sabia bem o que aconteceu. Suziana, minha filha, minha filha, você não sabe o que está acontecendo. Hoje eu tive que lavar, passar, cozinhar, cuidar da casa. E do almoço pro inútil do seu marido. É, ela explicou. O que é essa? Eu posso explicar. A Nina levou um choque, perdeu a memória e foi explorada pelo sem vergonha do Hermes. O Hermes. Então era por isso que você estava tão fofa, avó. Que vó, tá louca? Eu não tenho roupa pra isso. Me chama de miga, sua louca. Miga, então você está ficando cada vez mais louca. Eu sou louca, sou uma mulher mais louca, sou uma mulher mais louca. E mais louca eu fico cada vez que eu boto o pé nesse urbício. Bom dia, que era pra quem está. Que a família toda está reunida. É, nem todo mundo, né? Faltou o vô Rodolfo e o tio as Toffo. Ai, pelo amor de Deus, Michelle. Já basta um idoso aqui. Isso aqui não é na fila do INSS, não, credo. Ele que está fugido. Porque ele deu em cima da mulher do dono da pensão. E ó, o meu sogro que está com toque, gente. Ele disse que o nosso piso está com um monte de linha para ele pular. Ele está no estágio que se pular de uma linha ou de um precipício, dá no mesmo. Gente, atenção! Eu queria fazer um comunicado. Eu estou noiva e vou me casar. Vem cá aí. Em qual festa junina? Poxa, maior vacilo, hein, Dora? Olha ela, vai casar. Notícia boa. Boa? Notícia boa? Notícia maravilhosa. Eu não vejo a hora de você casar e sair dessa casa. Aqui, vem cá. O coitado aí do noivo está sabendo dessa desgraça? É claro, meu noivo é gringo. Rico, rico, de uma ré de si. E nós vamos rodar o mundo. Paris, Nova York e Roma. Me leva junto, Dinda. Me leva junto. Não dá, não dá. Tia, não é muito perigoso você ficar rodando assim? Você não tem labirindite? Não, não é perigoso não. Ela está mais rodada que pratinho de micro-ondas. O que é, hein, Américo? Você está com inveja, é? Sabe por que eu estou agora virando a roda da fortuna? Eu vou rodar o braz, o bixiga e o barra fundo. Eu vou trabalhar, meu povo. Isso sim. Bom, bom, bom. Excuse me, porque eu também vou pra minha maromba. E disposição, hein, Felindon? Cadê Michele? Michele, essa garota... Michele! Espera, garota no carro! Beijo, de louco. Uhul! Como uma deusa... Raikyuu! Você me mantém. Doralice, novidades. Estou finalizando o contrato pré-nupcial que você me pediu. Tudo bem? Mas, peraí, é com comunhão de bens, né? Porque eu não quero correr o risco de ficar na sarjeta. Mas quem corre o risco é o teu noivo. Quando eu vejo um grande negócio, eu deixo o negócio entrar, Américo. Foi isso que aconteceu no seu contrato de locação. Esqueceu? Hum, entendi. Depois que você se divorciou, ó, o teu negocinho tá indo de vento em polpa. O que é? O que é isso, Américo? Vou te dizer uma coisa, tá pensando o quê? Que é só roupa que sai do armário, é? O que é? Tenho o horror de me lembrar desse negócio, desse contrato, que fez eu perder a minha suíte top plus. Mas também, agora também tudo bem, porque agora eu vou ter uma mansão. Só não esqueça que os meus honorários são caros, tá, dona Lisa? Dinheiro não é o problema, gente. Eu, hein? Na hora que eu montar na grana do Otávio. Quer dizer, do Otávio, meu noivo. Tu vai dar um golpe no coitado? Que golpe do cabeção? Eu, hein? Você me toma por quem? Isso aí é um fundo de investimento. É, que vai levar o pobre coitado pro fundo do poço. Vamos parar, porque agora só falta o gringo aceitar e assinar esse negócio. Vai aceitar. O nome dele é Roberto Otávio Baggio. E agora eu vou pegar meu vestido lindo, maravilhoso, pra essa ocasião, porque eu quero que ele fique caidinho, caidinho por mim. Se ele casar contigo, ele vai ficar caidaço. Ah, cabeça, eu quero que você toque uma música bem na hora que eu estiver assinando o contrato de casamento. Ah, eu não sei se eu quero, não. Eu tô numa vibe meio zen. Você tá numa vibe meio zen compromisso? Zen fazer nada o Dinker? Vai tocar, sim, senhor. Agora eu vou buscar meu vestido. Uhul! Tchau, galera! Senhor, eu sou noivo de Doralice. Você é parente dela? Deus que me perdoe. Deus que me proteja. A minha vida já é ruim. Agora o meu sangue tá bom, né? Sim, mas onde está Doralice, minha bela? Ou é bela ou é a Doralice, né? Já saiu pra resolver umas coisinhas aí. Faz o seguinte, fica à vontade que eu preciso fazer um trabalhozinho aqui, tá bom? Graças, graças. Ajeita aí, fica à vontade. Não repara a bagunça, não. Alô? Oi, irmão. A casa é maravilhosa. Sim. Anubixica. Você pode ter tudo, né? Mas pode deixar que eu vou passar a perna na otária da Doralice e botar todo mundo na rua. Tchau. Segue o plano. O que é isso, Betinho? Vem cá, me diz uma coisa, menino. O pessoal da internet paga pra você fazer esse negócio aí? É, minha dancinha é um sucesso, irmão. Quer fazer essa noite? Não, não. Tô dispensando. É, tu tá com inveja. Pô, exalo sensualidade, passinho. Olha aqui, querido. A única coisa que você exala é esse cheiro de enxofre. Parecendo o satanás fazendo o crocinho. Gente, olha só. O moivo da golpista chegou, hein? Ué? E ele é da terceira idade mesmo? Tá chegando na quarta. Olha. Eu tenho uma notícia terrible. O gringo quer dar um golpe na Doralice. Eu acabei de ouvir uma conversa dele no celular. Já gostei do cara. Gente, peraí. Esse casamento tem que dar certo, porque eu preciso investir na bolsa de valores. Desde quando tu gosta de um pregão? Eu gosto do pregão, meu filho, desde que eu vi uma bolsa no shopping. Só que os valores, né? Galera. O gringo, o gringo não falava um português sem sotaque nenhum. Ó, caô. Se ele fosse gringo mesmo, não falava um português correto. Então, se fosse o Américo, é gringo também. Que maneiro. Pô, mas tu tá recebendo mais mensagem que médium em centro espírita. Isso aqui é sofô. Que eu tô longe dela. Quando fica longe de mim, ela fica doida. Que me ama muito, me quenta. Doida ela vai ficar quando vê esse nude que tu recebeu aí. Que nude? Deixa eu ver, isso aí é a Neuzinha goela de gambá, é? Daqui da rua de baixo? Quê? Goela de gambá? Tu tem uma criatividade boa, hein, Américo? Tu nem viu o rosto dela pra reconhecer também? Tá safado demais, hein? Eu sou um homem comprometido. Ô, Cris, me arruma um contato da Neuza, vai. A Dorinha não quer nada comigo, cara. Tio, antes só que mal acompanhado, hein? Ai, você sem vergonha, seu Lindolfo. Pelo amor de Deus, você não veio aqui fazer a fofoca do gringo? Então foca na fofoca. É? Mas é isso aqui, galera. O gringo vai dar um golpe na Doralice e levar tudo que ela tem. Vocês vão ficar homeless. Calma. Senta. Meu disjuntor tá desligando. Calma, Américo. A gente precisa fazer alguma coisa pra ajudar a Dinda nessa. Pra ela não tomar esse golpesaço. O que a gente vai fazer? Eu tive uma ideia. Olha, melhor não. Você nem sabe o que é. Mas eu sei de quem é e já disse melhor não. Olha só, gente. O gringo tem que tomar um susto bem grande. Porque se ele falar um palavrão em português, a gente sabe que ele é falsificado. Mas vem cá. Me diz aí. Como é que a gente vai fazer pra dar um susto nesse gringo? Não, não. Pera aí. Deixa isso comigo. É o seguinte. Olha que muco. Ai, que muco o quê? Eu só senti um muco daqui. Que nojo. Olha só. Já tô pronto. Mas vem cá. Como é que a gente vai fazer pra Doralice ficar sabendo que esse cara não é gringo? Alguém grava no celular. Pois é. Quem pode gravar no celular? Olha a minha deixa. Olha aqui. Eu tô com o celular. É. Ô, seu gringo. Seja bem-vindo, tá? E seja bem-ído também, depois que você levar a Doralice. Depois pra casa, acho que tá aí. Não dá. Você não vai morar aqui. Vai. Oi. Ô, Giorno. Como está? Sim, como está? Giorno. Eu sou o Cris, sou sobrinho de tu, amado. Roberto Otávio Bágio. Como é? Roberto Otávio Bágio. Roberto Otávio Bágio. Eu tô aqui fazendo umas dancinhas. Sim. Espero que você não ligue. Tá bom? É minha profissão. Pode ficar um pouquinho mais pra cá. Aí, perfeito. Que aí não vai pegar o seu dano. Não tô pensando em deixar gravando pra você pega em flagrante, não. É só uma dança mais ou menos assim, ó. Betinho, querido. Não precisa encostar tanto. Coelho não se garante, não, Coro? Assim, ó. Tá vendo? Tio, segura aqui. Toma conta dele. Tô brincando. Oi, Biloca. Oi, amor. Tudo bem por aí? Sua tia vai cair num golpe, hein? O negócio do marido italiano dela, que ela tá pensando em casar, ele é um mentiroso de duas caras. Mas como é que você descobriu o Iassomérico? Ele mesmo falou, Biloca. Ele mesmo falou que depois de casar com ela, vai botar todo mundo pra rua. Amor, você tem que fazer alguma coisa. Vai na delegacia do centro da parte. Eu vou é num centro espírita pra tomar um passe. Biloco, olha aqui. Eu tô falando sério, tá? Biloco, eu tive uma outra ideia. Quer dizer que tu já teve uma ideia antes? Tive. Que medo, hein? Presta atenção no que eu vou falar pra você, Biloco. É o seguinte, ó. É o que eu tô te dizendo, meu irmão. Vai ser mais fácil do que roubar doce de criança. Roubar doce de criança? Meu Deus, gente. Ai, esses roubos estão cada vez piores, né? Mas o que é isso? É, adolescente. Por quê? Na Itália não tem isso, não? Não, nessa casa que não vai ter já já. Porque eu vou mandar vocês pra louça. Vocês vão arder no inferno. A gente vai pro Brás? Que legal! Olha aqui, eu não quero você mexendo com os meus filhos, não, hein? O que é, meu irmão? Mas o que que tá acontecendo aqui, ó? Amore mio, Américo tá tentando bater em tu amore do nada. Eu nem encostei a mão nele ainda. Olha aqui, quando a gente se casar, esses bárbaros vão sumir daqui dessa casa. Ah, que ótimo. Eu estou até pensando em reformar a casa. Ué, mas eu acabei de reformar, eu mesma supervisionei as obras. Não, tu supervisionou o Reginaldo, mestre de obras, tá? Mas a casa ficou linda, minha cara, né? Desvalorizou o imóvel. Pronto, pronto, pessoal. O contrato está aqui. Vamos assinar ou não vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos assinar logo essa papelada. Não, não, não. Se você assinar essa papelada, vai estar fazendo um papelão. Ah, um momento. E aí, o senhor primeiro assinar? Não, 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 peraí, falta testemunha. Epa, 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 eu sou uma, hein? Mas falta outra testemunha, porque além do Betinho nessa casa, ninguém mais é a favor desse casamento. Amore mio, vamos assinar logo isso. Vamos, vamos. Mas eu acho melhor a gente esperar a Luciana chegar, porque vai ter que ter outra testemunha. A gente já esperou tanto, amore mio. A gente espera mais um pouquinho. Por que eu botei esse celular aqui e foi o safado que pegou? Cris, Cris, eu acho que quem pegou o teu celular foi o Betinho. Mas por que ele faria isso? Américo, fake news pode dar processo. Mas é verdade mesmo. O Betinho está querendo muito que esse casamento saia. Mas se esse casamento sair, quem vai sair dessa casa vai ser a gente. Inclusive o Betinho. A gente tem que vasculhar o quarto do Betinho. Mas como é que a gente vasculhar se a Anabelle está conversando ali? Eu vou distrair esse povo. Como que você vai fazer isso? Que isso? Tio, serve champanhe pra eles. Vamos, Cris. Vai na frente que você é menor. Eu não acredito que o estrupício abriu champanhe antes da assinatura da cerimônia do meu casamento. Ele cagou com todo o meu cerimonial. Pois é, você também já viu tanta coisa do seu noivo antes do catamento. Eu adoro. Meu sangue é talhado. Só se tu fez transformação. Tô achando tudo meio estranho. Mas já que é pra esperar a Luciana, esperemos com classe. Tchit. Isso é um absurdo, cara. O que é absurdo? Ficaram dançando aqui na nossa sala e eles vão pegar tudo logo. É bozado, minha. Miguel, dá pra uma música mais animada aí, pelo amor de Deus. Tem razão, filha. Porque essa música do Titanic só faz a gente lembrar que tá afundando. Tchadorinha! 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 Chegou. Esse casamento não pode acontecer. Mas já tá acontecendo o casamento do século. Luciana, você conseguiu passar na delegacia? Claro, eu trouxe o homem. Ainda bem que você não foi junto, senão você tinha ficado lá. Meu Deus, lá me embarrar. Ô, tia, a gente pode explicar. Não precisa explicar nada. Seu guarda, graças a Deus que o senhor veio. Esse estrupício, esse troço tá tentando impedir que eu me case com o amor da minha vida. O senhor, por favor, pega ele e joga no xadrez. Calma, calma, senhora. Estamos à procura de um elemento chamado Elinaldo da Fonseca. Elinaldo da Fonseca? Elinaldo? Reginaldo ou Elinaldo? Elinaldo. Elinaldo. É um estelionatário também conhecido como... Fala! 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 Roberto Baggio. Roberto, você é um foragido. Roberto Baggio perdeu o pênalti, chutou pra fora. Que perdeu o pênalti, o quê? Você é safado, sem vergonha, rapaz? Você também tava querendo me dar um golpe? Também por quê? É porque a Doralícia que ia dar o golpe do baú. Pera! Cobra criada. Aliás, cobra mal criada. Aqui é assim. Cuxilou, cachimbo cai. Preta ele, homem. Um minuto, seu polícia. Seu Baggio, aqui está meu cartão. Se precisar dos meus serviços, estou à disposição. Doralícia, eu preciso dos meus honorários, né? Não tenho culpa se o gringo é um picareta. Baggio. Vai, sem vergonha! Dubrador! 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 Caluniador, sem vergonha! Dubrador! Caluniador! Caluniador e mentiroso! Mentiroso! Que isso, gente? Que que é isso? Meu Deus do céu! Ele tá passando mal? Tá achando fogo! Que isso? Que isso, seu Lindolfo? Tá dançando igual ali, pô? Seu Lindolfo! O quê que o senhor tá fazendo com o meu celular dentro das suas calças que nem bolso tem, seu Lindolfo? Calma, não leva mal, não. Eu ia devolver. Eu ia devolver. É sério mesmo. Eu tava louco pra ver os peitos da Neuza. Seu Lindolfo! Que que é isso, seu Lindolfo? O que é isso? Você tá pulando a cerca, é? Com esse tamanho, ele não pula mais nada. Eu tava pulando cerca, nada. É que eu tava vendo com a dona, com a Neuza, sobre o silicone que o senhor vai botar. E o que que essa dona Neuza tem a ver com a história? Neuzinha tem o contato do médico, que colocou nela. Ela me mandou pra ver como ficou. Não ficou legal, seu Lindolfo? Ô, pô! Seu Lindolfo! Isso aqui vai ficar lindo da minha ponhonhoca. Ai, meu Deus do céu. De volta ao circuito BBB. Bixiga, barra funda e braz. Relax, Doralice. Não foi dessa vez que a minha Miss Penacova casou com um italiano. Mas, querida, não deixa a peteca cair. Segura a peruca e vamos pra frente. Não desista nunca! É! Nossa! Quanta animação logo de manhã, Biloquinho. Você podia ter essa animação à noite também, né? O que é isso, Biloqu? Eu achei que eu tivesse feito uma surpresa pra você à noite. Surpresa, Américo? Você dormiu em menos de dois segundos. Vai dizer que você não ficou surpresa com isso. Luciana, aproveita que a alegria de pobre é que nem bateria de telefone celular vagabundo. Não dura nada. Vagabundo é aquele celular que você me deu ano passado, né, pai? E quem vê ele assim, cheio de animação, nem imagina que ele tá cheio de dívida. Quem vê close não vê nome sujo na praça. Ô, gente, eu não sei se eu já falei isso aqui, mas precisa dessa falação toda logo de manhã? Cheirar da cama precisa. Você tem que levar a música mais a sério, filho. Tem que dar exemplo pra sua irmã. Meu pai já dá um ótimo exemplo do que não fazer. Falando no que não se deve fazer, alguém tem notícia do tio Astolfo? Eu não tenho, não, amor. Tô preocupada, hein? Depois que ele fugiu pra Bangu, nunca mais deu notícia. Filho, ninguém foge pra Bangu. Foge de Bangu. Ai, Américo, de novo essa piadinha sem graça. Tu tinha nem ido a preso. Dona que ele tava pegando, lembra? Arrumou uma confusão com o marido dela. Eu acho que se ele tivesse preso, estaria melhor. Ai, Américo, para de falar da vida dos outros. Vai cuidar da sua que tá mais suja do que o sofá onde o Cris dorme. Luciana, agora eu tenho um nome limpo na praça, entendeu? Aqui, presta atenção. Chora no AmeriCard. Quem vai chorar vai ser você quando vai receber a fatura desse cartão, né, pai? Américo, você não sabe usar cartão de crédito. Claro que não, Luciana. Eu uso do SUS direto e nunca bloquearam. Vem cá, me diz uma coisão. Ao invés de você arrumar trabalho, você tá arrumando dívida, é isso? Luciana, a vida é muito curta. E o teu dinheiro também. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Silêncio nesse negócio de cartão aqui dentro de casa, porque essas paredes têm ouvido, tá? Alguém falou cartão de crédito? Bom dia, Silêncio. Ei, bom dia, pessoal. Bom dia. Eu vou ter que dar uma limpada nessa parede do meio ali, que eu percebi que ela tá um pouco gordurosa. Tá falando isso só porque eu sou gordinho mesmo? Não, porque que é chatinho mesmo. Não vou me estressar com você hoje, não, porque eu não sei se vocês sabem, mas o tio Cris aqui tá famosinho na internet e eu quero andar no estilo. Sabe como é que é? E o meu cunhadão pode me emprestar esse cartão de crédito pra eu comprar uma roupa fina. Ô, Cris, olha só, não inventa, tá bom? Roupa nenhuma em você fica fina, irmão. Tem duas coisas que pobre não pode fazer. Primeira, ir em supermercado com fome. Segunda, emprestar cartão de crédito pra parente. Que lindo! O Américo ganhou um cartão de crédito e o banco ganhou um inartimplante. Olha isso aqui. Ô, dona Alice, meu nome tá zerado, tá bom? Ah, que teu nome tá zerado, todo mundo sabe, né? Agora, pelo menos com cartão, você tem alguma utilidade. Por exemplo, eu tô precisando de vestido, porque minhas roupas estão muito usadas. Suas roupas e você. Ô, Américo, libera isso. Esse cartão aí, pô, tá regulando essa mixaria? Nananina, não. Um blundinho ainda tem prioridade. Tô mais necessitada. Pela cara a gente vê, né? Saiba você que tem fila, tá? Os homens estão loucos correndo atrás de mim. É, os agiotas costumam correr atrás de quem tá devendo mesmo, né? Olha aqui. Ninguém vai usar um real desse cartão, tá? Só vai servir pra emergência. Ô, Luciana, você também. É muito dinheiro, o que é isso? Gente, os presentes que eu comprei chegaram. Presente, os presentes. Ai, gente. Miguel, tem pra você. Tem pra você, Michele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Caraca. A ideia é meu. O smartwatch, valeu, pai. Nossa. Eu ganhei uma câmera linda. Caraca. Eu não acredito, Américo, você já gastou dinheiro com besteira? Luciana, não dizem que eu sou emergente? Então, foi emergência. Emergência pra onde eu vou te levar se você não parar de gastar? Américo, o nosso gasto é restrito. Tem pra você também, Luciana. Ah, então da regra tem uma exceção. O que você comprou pra mim, Biloquinho? Foi uma esponja de tirar maquiagem que vibra. Hum, que delícia. Gente, deixa eu falar um presente. O que foi? E o meu? E o meu? E o meu prefeito? Não gasta nada comigo, não? Tu já gasta a minha beleza. Aham. Beleza, tranquilo. Mas no caso aí a gente só pode gastar o que a gente tem, né? E tu? É, mas com o Américo não é assim, não. Porque ele gasta tudo que não tem. Já gastou, né, amor? Como é que tu vai pagar essa conta, Américo? Luciana, fica tranquila que eu parcelei tudo em 16 vezes, tá bom? Sem juros e sem entrada. Não vou nem sentir a fatura. Ah, é? Mas se seu nome ficar sujo, você vai sentir a fratura. Presta atenção. Gente, Luciana, que mau negócio foi casar com esse troço. Por isso que eu já decidi. Eu só vou casar com um homem rico, rico, de uma redeci e de bom gosto. Ou ele casa contigo ou ele tem bom gosto. Perceba você que eu tô mais em alta que o dólar no mercado, tá? Vai ser difícil achar alguém pra investir em você. Ô, meu amigo, me empresta esse cartão aí, cara. Na moral mesmo, depois eu te pago. Daqui a pouco o meu cachê vai estar lá em cima, hein? A possibilidade de eu te emprestar o meu cartão tá lá embaixo. Você é um cara sem visão mesmo, né, brother? De verdade. Eu tô lançando a braba agora, que é a hashtag Dancinha do Cris, parceiro. Vai bombar. Sabe quem criou esse desafio? Hã? O que, gente? Gente... Olha só, desafio é aguentar o chulé da tua namorada e ainda sobrar um dinheirinho no bolso depois da visita dela, tá bom? Olha o teu recalque. Olha! Sabe o que é isso? Uma espada desembanhada. Parecia Jedi. Parecia Jedi. Vamos de novo? Aqui, ó. Segurei o teu recalque e joguei fora, meu irmão. Eu tô bombando e tudo que é meu é dela também. E você um dia ainda vai querer lucros desses passos aqui, ó. Gente... Bom dia! Bom dia! Que lindo, hein? Se alguém ver vocês assim reunidos, nem imaginam que vocês não se suportam. Bom dia, Betinho. Vem tomar café da manhã com a gente. Vou só comer uma coisinha. Prazer, coisinha. Chupa essa manga, Betinho. Aproveita que a manga é rosa. Tralice, deixa eu te dizer uma coisa. Ultimamente eu estou preferindo a manga espada. Ei, tá vendo, Dinda? Podia ter acordado sem essa. Mas não se preocupe não que eu tenho uma coisa pra você. Aliás, eu tenho uma coisa pra todo mundo. Presta atenção aqui, o pessoal da sala. Hoje eu vou fazer um churrasco e tá todo mundo convidado. Meu churrasco! Eu acredito! Alegria! 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 Gente... Churrasco? Churrasco? Não tenho nem roupa pra isso. Pois é, aqui nessa casa a gente só come escondidinho de carne. Só que a carne fica tão escondida que a gente nunca arrastou. E eu já tô vendo a Graciele Barbosa de tanto ovo que eu como. Graciele, depois eu te mostro, Belo. Deixa de gracinha, viu, Américo? Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Eu soltei um preso, né? Um cliente meu, ele é bicheiro e aí quer comemorar. Diz que quer um lugar assim discreto, sem chamar muita atenção. O que é que eu fiz? Eu ofereci pra ele a nossa varanda multiuso. Ai, que ótimo! Peraí, peraí, peraí. Você ofereceu pra ele a nossa varanda? Ofereci. Eu ouvi isso direito mesmo? Sim. Tá surdo, Américo! Ô meu Deus do céu, ele tem direito. Tá escrito lá na clausa aquele contrato maldito que você me obrigou a assinar. Pois é, eu posso trazer pra aqui pra casa quem eu quiser, Américo. Pode esquecer. Ah, uma pena, né? Porque ele ia dar tudo. Grupo de pagode, cerveja, carne, tudo alavante. Não, não, pode esquecer o que eu disse. Vai cá. Que hora que ele vai chegar aí? Fala aí. Chubetinho, muito obrigada! Senti essa energia, hein? O que que tá acontecendo, meu guerreiro Jedi? Por que que você tá tristinho? Eu te conheço, sabia? Cara, eu tô triste sabe por quê? Porque eu comprei um montão de presente aí e aí o Betinho chegou falando que ia fazer churrasco e já me colocaram pra escanteio. Ah, não fica assim. Você devia ficar, era feliz. Porque você devia ser expulso por falta de noção. Américo, o Betinho é um cara legal. Você não viu o rostinho da Michelle quando ele falou churrasco? A Michelle ficou feliz porque ganhou um presente meu. A única mulher do mundo que ficou feliz por sua causa foi sua mãe quando você saiu de casa. Em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Cris! Para de cantar, senão quem vai sair de casa vai ser você. Eita, que agressividade! Eu tive uma ideia, cara. Olha só, eu vou fazer um festival de comida. Eu vou pedir pizza, sushi, hambúrguer. Que isso, sério? Aproveita e pede também seu divórcio, que quando a Luciana ficar sabendo que você pediu isso tudo, você vai ficar solteiro. Eu já cuidei de tudo, Cris. Só tem uma coisa, hein? Só vai pro festival de comida quem não for no churrasco do Betinho. Por mim, tranquilo. Desde que eu possa levar a minha ponhonhonha? Acho que não, porque ela come mais que você. Poxa, Américo, é assim que tu vai tratar a tua concluída? Tá bom, vai, vai. Posso mesmo? Pode ligar pra ela? Tá bom, vai. Pode ligar pra ela, hein? Liga, liga logo. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Oi, minha ponhonhoca. Oi, amor. Tudo bem, minha vida? Tá ocupada? Não, é que vai ter um churrasco aqui em casa. Eu queria que você... Que voz de homem é essa aí, ô, senhoraya? Eu tô ouvindo. Ah, é o seu primo Voltão? Voltão. Voltão, fechamento. Botafoguense. Um abraço pra ele. E que música é essa? Uma música muito forte aí. Tá na igreja? Mas na igreja toca funk assim? Ah, funk de Deus aí. Toma, 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 benção. O que é isso? Toma, toma, toma? Ah, tá ocupada? Depois eu te ligo, então. Tá bom, meu amor. Não, Deus abençoe todos nós, amém. Beijo. Não, desliga. Ih, já desligou. Ô, Cris, esse Voltão aí não era aquele cara, né, que foi pego dentro do Matagal com a tua... Ó, a gente já conversou sobre isso, tá? E eu falei pra vocês, foi descoberto que eles estavam lá pra plantar uma árvore. Eu sei o que eles estavam plantando. O quê? Um pá de chifre na tua cabeça. O quê? É. Ô, Cris, vem cá, vem cá, vem cá, olha só. Fala o seguinte, esquece isso. Pra não me dizer que eu não sou teu brother... Aqui, ó. Toma. Vai lá e compra um pisante pra você. Tá me zoando você. Vai lá. Tá me zoando? Toma aqui, Cris. Não consigo. Vai. Mas fiquei até emocionado. Vai, vai. Pronto, aí. Olha aí, rapaz. Pô, até que tu não é de tudo ruim não, viu, meu irmão? Obrigado. As pessoas têm um lado doce, né? É, o meu eu já comi. A-me-ri-co. Olha o pisante que eu comprei, meu cunhadão. E tava tão na promoção, o quê que eu fiz? Comprei três de uma vez, que eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só. Tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu vai me comprimir ainda. Eu não quero perder meu réu primário com você, Cris. A-me-ri-co. Olha o pisante que eu comprei, meu cunhadão. E tava tão na promoção, o quê que eu fiz? Comprei três de uma vez, que eu sou bobo. Santo cartão. Ô, Cris, olha só. Tu quer me ferrar sem me dar um beijinho antes? Me dá o cartão. Calma aí, calma aí. Tu vai me comprimir ainda. Eu não quero perder meu réu primário com você, Cris. Tão animada, tão animada pra esse churrasco. Pena que eu não tenho, assim, nenhum vestidinho, assim, lindo pra tombar. Pra quê, Doralice? Tu já tá tombada. Opa, olha aqui. Comprei tudo para o nosso churrasco, tá bom? Ó, peguei no cartão. No final do dia, o bicheiro me reembolsa. Vou te falar uma parada, hein? Para de ficar gastando aí no cartão de crédito. Vai se ferrar todinho. Para com isso, Américo. O homem é montado na grana, ele gosta de coisa boa. Inclusive, ele pediu uma costela assada. Se eu fosse você, acendia logo esse fogo pra dar tempo de assar tudo direitinho, hein? Já vi que o dia vai ser longo hoje, tá bom? Sim, tira o olho da costela que não é pra você. É para o bicheiro, tá? Ih... Bom. Hum, hum. Américo, o que é isso? Américo, eu sei que a sua energia é péssima, amor. Você não precisa defumar a casa inteira, defuma só você, né? Pelo amor de Deus, desse jeito não vai ter churrasco, Américo. Olha só, eu vou sair pra comprar umas coisas, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu quero tudo direitinho, hein? Porque senão eu vou aplicar uma multa, hein? Porque tem contrato, hein? Olha... Vixe Maria, Américo, você só faz cagada. Custa arrumar essa churrasqueira? É pedir muito, é? Ô, Doralice, eu não sou estrela cadente pra toda vez que você me vê, ficar fazendo um pedido. Ó, Américo, tá vendo? Eu não tenho meia, peguei uma meia da Sossô mesmo. Pra você ver que Deus enviasse hoje uma meia tão bonita dessa, cheia de bichinhos. É, eu acho que os bichinhos morreram, hein? Deve estar tudo podre já. Hum, é. O que foi? Tá acontecendo alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Tô precisando que você vá comprar um mais meia nova pra você. Ô, mentira. Vai comprar, tá autorizado. Toma aqui. Porra, Américo! Comprar um monte de pares de meia. Um monte de pares de meia? É, vai, vai, vai. Oi, tá vendo? Eu sabia que ia resolver. Tô malando, minha Dinda. Ai, Dundunzinho, querido, tô tão animada pra esse churrasco que eu vou me arrumar. Porque faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu não como carne, que periga do meu organismo estranhar e atacar achando que é vírus. Vou lá, vou lá. Tchau, Dinda. Volta logo. Que mau cheiro é esse, Américo? Ah, mau cheiro. É teu pé que tá em carne viva. Não, eu tô falando cheiro de queimado. Ué, esse cheiro de fogo. Eita churrasqueira, Américo! Eita! Ei, ei! Não! Vai chamar o bombeiro. Tem que chamar bombeiro. Eu resolvo. Não vou chamar bombeiro. Isso aqui é a churrasqueira que tá entupida, a fumaça tá saindo pelo buraco errado. Fecha comigo. Vai lá que vai descansar. Eu cuido disso. Eu vou fazer uma massagem depois com o pé que o professor me ensinou. Vai lá, rapaz. Massagem com o pé? É. Sei não, hein? Quando a esmola é muita, o malandro fica desconfiado. Vai lá que eu vou resolver, rapaz. Você sempre acha que eu tô fazendo treta? Eu não sou igual a você, não, pô. Ah, o que é isso? Nossa, que lindas! Ai, tem até cartãozinho. É do Biloquinho, meu amor. Pelo amor de Deus! Isso aqui é daquela floricultura caríssima. Quer saber, menino? Cancela tudo. Pode levar tudo embora. Vai. Não, não, não. Espera. O chocolate eu vou comer só de raiva. Ai, América é demais, hein? Nossa, que delícia. Ai, eu vou comer é tudo. Ô, Cris! Você viu meu telefone aí? Oi? O que é isso aí na tua mão? Minha mão? É. Dedos. Dedos aí. Olha, seu vizinho maior de todos furar bolo. Cadê o dedinho que tava aqui? O gato comeu. Cris! Polegares, polegares. Onde estão? Aqui estão! Aí, Cris! O biscoito. É esse aí que tava entupindo a churrasqueira. Ai... Biscoito recheado. Nossa, olha aí. Tá bom. Aí, o investigador do mundo de show me pegou. Morena, você é a visão do mal. Bom dia, Doralice. Bom dia pra Marina Rui Barbosa, que já acorda maquiada. Morena, você é tão sensual. E que pobre acorda já cantando, hein? É pra afastar os males? Pra afastar as malas. Ah, Doralice, até que eu canto legalzinho. Se eu participasse de um concurso de música, que nota que você me daria? Dó. De pena. De vergonha alheia. Mas, apesar disso, eu adoro essa música. Não, essa música é boa. Vai começar mesmo, hein? Essa música é boa. Olha só. Canta junto comigo, ó. A gente tem tudo pra dar certo. Fica comigo. Com você por perto, tudo é tão bonito. Eu te preciso. Noção e consenso. É isso que vocês precisam. O que é, Américo? Tá me olhando? Receba esse xalão. Fique sabendo que essa música aqui é quase que uma trilha sonora da nossa família. Tá bom. A trilha sonora dessa família tinha que ser aquela que anunciou o plantão da Globo. Aqui, ó. Segura aqui. Vem. Calma aí. Meu cunhado. Ex-cunhado. Isso é pretérito, tá? O que é isso, Américo? Gema mole de novo. Quando você era meu cunhado, eu não lembro se gostava de nada duro. Ah, querido. Isso é pretérito. Isso é passado. Posso dizer uma coisa? Eu estou variando a alimentação. Eu estou apostando no ovo, no leite e no pão cacetinho, como diz na Bahia. Olha aqui, Betinho. Se você quiser comer uma coisa assim mais chique, eu sou conhecida por aí como... Lagosta. Por que lagosta? É porque a peça é grande e não se aproveita quase nada. Então você é conhecido, sabe como o quê? Comida de hospital. Sem sal, sem graça e só encara quem está doente. O que é isso? Eu estou fazendo respiração quântica para não perder a minha cabeça. Ai, fica tranquilo com esse cabeção. Se você perder, você acha rapidinho. Miguel, fala. O que é hoje? O que foi pra saber? A Michele está reclamando porque eu só canto no quarto. Miguel, quando você não está cantando no quarto, você está tocando no banheiro. É isso que é difícil, né? Pai, eu não aguento mais a barulheira do Miguel. Barulheira? Eu não tenho culpa se você não tem ouvidos para uma boa música. Ouvido eu tenho até dois. Você que não tem uma boa música... Já não gosto da barulheira dessa obra que teve em casa. Olha, por falar em barulheira, a torneira da pia do meu quarto está vazando a noite toda em Américo. Falar em torneira vazando... Eu sempre lembro do meu pai. Eu não vou falar nisso. Cadê, seu Rodolfo? É cheio de toque, sabia? É mesmo? Ele falou que não vai sair para a rua enquanto não passar um corcel verde em frente à casa dele. Ele fica por lá até esse corcel verde, já amadurecer e cair de podre. O irmão dele também fica aqui no Rio de Janeiro, fugido e for pegar a mulher casada. Agora está lá enfurnado numa pensãozinho em Bangu, que fica lá para sempre. É bem que o Miguel podia ir junto. Pai, a Michelle está congando a minha arte só porque eu não quero gravar um vídeo cantando com ela. Pai, fala para ele gravar um vídeo com uma música comigo. É para minha aula de canto. Vocês dois, para de brigar agora, hein? Ai, bom dia. Bom dia, família. E aí, pilota. Dormiu bem? Não, amor. Esse negócio de trabalhar em dois lugares está me deixando ansiosa. Passei a noite em claro, gente. Ué, por que você ainda apagou luz, mamãe? Passar a noite em claro é uma figura de linguagem, seu ignorante. Ô, Miguel, o que é isso? Sua irmã não é ignorante. Ela só não é boa em exaustas. Exatas, animal. Em português, nem é exatas. É, mas deixa os neurônios da Michelle exaustos. Para, amor! Jota, olha aqui. Você organiza tudo dentro da cabeça. Você é um filho de mãe. Tá. Beijo. Ai, eu me enxei ali, bicho! Será que pode diminuir os decibéis da conversa aqui nessa casa? Nossa, não dá nem para dormir aqui, sério. Se eu tivesse carona, eu ia embora. Que caminhão do lixo está passando? Corre, garota, que vai dar tempo. Nossa, eu fingi até te xingar agora, mas sua sorte é que eu gostei muito. Eu adoro, você é um bom. É ruim. Eu que achava que o único problema dela era estar saindo com o Cris. Bom, galera, vou visitar meu muso. O muso? Se for museu, né? Ele já deve estar com 100 anos, esse cara aí. Ah, Dudu, você acha que eu sou mulher de sair com homem de 100 anos? Ele tem 99. Olha ali, esse coroa, esse coroa está te pegando mesmo? Imagina, ele não pega nem resfriado, mas ainda tem condições de pegar a caneta e assinar a união estável. E estável, né? Porque a vida desse homem deve estar por um fio. Ele ainda está consciente? Claro que não, senão eu não estava pegando agora isso. Mas o pulso ainda pulsa. É isso que importa. Oi, oi, oi. Eu estou com fominha. Queria um leitinho quentinho. Eu vou lá buscar para você. Vamos comigo, mas do nosso jeitinho? Tá bom. Me empolguei. Ih, rapaz, olha só. Acabou o leite. Não sobrou nenhum lactobacilo vivo para contar história. Mas sobrou o maior lactobacilo vivo da história. Protegido, estou protegido. Ei, garoto, não fala assim dele não, hein? Não mexe com o meu Cris assim não. Isso aqui está com o vídeo bombando na internet. Bombando na internet. Cris é um artista em ascensão. Em ascensão. A única coisa em ascensão nessa casa é o tamanho do Cris. Já deu uma olhada nessa sorrisada? Você já ouviu a sorrisada? Meu Deus do céu. Ok, mais um vídeo da Soraya brincando de tocha olímpica? Que tocha olímpica? É passando de mão em mão sem perder o fogo. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu já expliquei pra você. É nem aponhonhoco. Não aconteceu nada. Isso daí foi minha irmã gêmea. Que parece muito comigo. A gente é tipo Ruth e Raquel da Mulheres de Areia. Tonto da lua você já tem, né? É, mas esse tonto aí já comeu a lua. Menino. Oi. O que é isso, Betinho? Hã? Você não é meu advogado, cara? É. Com essa gordofobia aí, eu estou me retirando para os meus aposentos. Não dá, Américo? Uhum. Então, o vídeo que a gente postou ontem... Sim. Viralizou e chamou a atenção do Sabiá. Também. Com essa voz de você de tacora rachada, irrita qualquer passarinho. Eu ouvi Sabiá? Sim. I can't believe. Menino. Ô, Américo, pô, tu tá muito old fashion. Sabiá é um hit maker bombadão. Ele é um produtor musical que faz um disco de geral. Então, pede para ele dar uma olhada na sua hérnia de disco. Você tá meio curvadinho, tá andando até tortinho já. Ah, que hérnia de disco coisa de velho? Ele tá falando que quer assinar um contrato com a gente. O único problema de assinar o contrato é que ele vai querer ouvir a gente cantando ao vivo, né? É verdade. Tamo rico! Rico! Que tamo rico? A gente não cantou, a gente dublou. É verdade. Tamo pobre! Pobre! Então, 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 foi um golpe. Não, não. Golpe não. Foi uma transação artística não autorizada. Pensa assim. Acho que a gente já canta. Não é? Vamos tentar, a gente nem se deu essa chance. Quer a gente cantar? Rindo essa loucura. Dizendo essa loucura. Vou negando essa loucura. Bora, bora, bora. Fala lá. Chama o Américo. Américo? Chega aqui rapidinho. Chega aqui rapidinho. Presta atenção. A caixa de som vai estar aqui. Aqui. Aí você bota a gravação que você fez com a Luciana. Luciana. E aqui, eu e minha ponhoca, vamos dublar. Vamos dublar. E aí, vamos ficar com dinheiro e Sabia não vai desconfiar de nada. A menos que alguém conte, né? Não, 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 amor. Enquanto você tá com o fubá, eu já tô com o bolo pronto, amor. O que você quer pra ficar comigo fechado? Eu quero ser o empresário da dupla. Tá bom. Como tudo bem? Eu como gestora da carreira do meu cunhonhoco. Vou estar autorizando. Você está sendo o nosso empresário. Tá tudo bem? Mas, amor, mas você acha que... Melhor do que ele pedir dinheiro. Ah! Meu empresário. Eu gosto bem dele. Lindo. Lindo. Oh! Oh! Acorde. Levante daí. Você tá roncando igual uma moto. Se continuar assim, vai atrapalhar a apresentação. Dormi dirigindo. Eu tava brincando de corrida no minigame. Hum. Nossa, você já tá assim nessa idade? Cansando até brincando de minigame. O senhor tá enganado. Hum? Tá enganado. Wrong man. Eu faço cooper. Cooper? Sério? É. Brincadeira. Eu também faço. E aí? Eu tenho um bonde maravilhoso. Se você quiser participar, está convidado. Que bonde é esse? É o bonde do cooperfeito. Vai? Não, não, não. Quem vai cantar? Eu. É. Maravilhosos. Adorei. Só falta colocar as botas agora. Aliás, peraí. Que cheiro horroroso é esse, gente? Amorzinho, pega o meu desodorante lá, sabe? Desodorante? Você só dá pra quem te pedir. É igual opinião. Mas, amor, é pro seu pezinho, entendeu? Peraí. Só um minutinho aqui, Patinho. Eu tenho um negócio aqui. Resuma aí. Tô querendo dizer que eu tenho cheiro. É chulé? Não é isso, não, amor. Tem coisa que a gente precisa nem dizer. A gente sente no ar, né? Por exemplo, eu gosto desse cheiro de bosque. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu dizer uma coisa. Cris, essa roupa não tá muito apertada em você? Não. Tá ótima. Não, é assim mesmo que o sertanejo usa. É. Assim, dividindo o continente. É, mas no caso dele, tá dividindo o hemisfério. Vai ser... Eu não tô conseguindo respirar, Betinho. Ah, mas isso é bom. É bom que você não sente esse cheiro de enxofre dessa cinderela dos infernos, né? Cadê ele? Uai, Américo! Que lindo! Sim! E esse da capitinga. É o mesmo, ó! Bobita! Ih, tá bonito! Olha isso, que coisa linda! Olha só, deixa eu falar sério aqui. Eu tenho que usar essa roupa mesmo, porque eu nem vou aparecer. Américo, deixa de fuleiragem. Até o sol, quando ele não aparece, ele dá o próprio show, tá? Ai, não acredito. Deve ser ele! Deve ser o Sabiá! Deve ser o Olhar. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Essa é a voz! Vamos lá! Agitação! É hoje, hein? É hoje! Todo mundo pronto aí, atenção? Vai! Então, tchau! Tchau! Oi! Muito prazer! Olá! Nossa Majestade, o Sabiá! Que prazer! Eu sou o Betinho! O senhor deve ser o... O senhor está no céu! Ai, eu estou no paraíso! Que mudança, meu irmão! Que mudança, meu irmão! Tudo no... Pá! Ô, ô, Betinho! Segura esse tchan! Segura esse tchan! Então, eu estou diante! É... Você fala cantando o tempo inteiro, hein? É que eu sou gagago! É... Não ri! Não ri! Não ri, que é pecado! Então, eu... Eu estou... Eu estou diante... Eu acho que o áudio está picotando, hein? Eu estou diante da... Sessão de Júnior, da nova geração que está... Pronto para explodir! É... O Júnior já está quase! Claro! Eu abro a porta do senhor... O senhor tem alguma coisa em comum comigo? Não tem não! Embora para a Bahia! Fazer o quê? Carnaval! Cancelaram! Vamos fazer igual no Rio, hein? Empurro para a frente! Eita! Deixa eu sair! Saindo! Não deixa ele embora! Não deixa ele embora! Não deixa lá! Ele foi descansar cinco minutos! Procurando uma fresca com uma fresca aqui! E aí, como é que está, Américo? A gravação está dando erro! Aí, ferrou! Aí, ferrou! Aí, ferrou! O que é aquele rapaz simpático que estava saindo daqui agora? É o produtor musical! Ele estava indo embora! Aham! Não é possível! Vou buscar ele agora! Agora! Olha, vocês se preparem aí, hein? Não deixa! O que tem acontecendo aqui, gente? Aquecimento vocal! Dora Lizena! Você voltou aqui para poder buscar a sua trouxa e ir para a lua de mel, é? Não teve casamento! O noivo, por acaso, ele desistiu? Não! Ele não resistiu, né? Coitado! Agora eu estou a me esperar! Se eu tivesse chegado cinco minutos antes, a gente tinha assinado o negócio! Pô, meu! Pai sorte! Que roupa é essa, Américo? Nosso Mércio! É! Isso aqui é porque eu estou ajudando o Cris e a Soraya. Eles vão assinar um contrato musical, só que o produtor não pode saber que eles vão tentar. Quem é que vai cantar no lugar deles? Eu e a Biloka. Só que a voz dela está dando erro na gravação. E aí eu acho que esse contrato milionário já era. Milionário? 25% é tanto no lugar dela! 25%? 25%? 25%? 25%? Tá bom, tá bom. Topado. Fechou, fechou. Ah, tá. Pronto. E aí, gente, podemos começar? Calma aí, Miguel. Já tá quase pronto. Não, não. Agora... Ok, kids. Ok. Vamos, vamos. Antes que eu desisto. Um, dois, três. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Passinho do Milani Passinho do Milani Ah, isso. Tá, é isso. É, ó, olha. Cê se chega lá. Aquecimento, minha paciência já foi pro... Esgotou. Seu Sabiá. Prepare-se para se emocionar porque o show vai começar! Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu te digo que eu não quero mais você, é porque eu te quero. Não, 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 não. Mal gosto é você com essa camisa ridícula, parece um pirulito gigante. Não, 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 repare não, eles estão meio cansados, as que não aqueceram direito. Vamos fazer de novo? Vamos mais uma vez? O que é muito estranho pra mim é que eles são tão jovenzinhos com voz de velho. Velho é o cacete! Não, não, calma, não, repare não. Repare não, é porque aí, ó, cantora, assim, né? Quando é muito famosa, fica estranhada, temperamental. Mas a gente vai fazer de novo e agora vai dar certo, quer ver? É um, é dois, é três, é... Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Que não é maravilha? Tão encorpado. Tem razão, tem razão, porque realmente o Cris é muito encorpado. Olha, o contrato tá aqui, o contrato tá aqui, já tá tudo certo, até já assinei, pronto. Tio, muito obrigada, nossa música foi incrível. E, e aí, vocês querem assim, esse vide aqui? Gente, isso tá arrasado, tá arrasado. Arranhou, arranhou! Ô, 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 ô. Vocês tão querendo me dar um gogó? O meu gogó? O meu gogó? Seu Rolinha? Foi ele. Quem Rolinha? É o Fabiá... Vamos. Por que eu sou mulher moçomada? Depois falava em mim, né? A partir de hoje, eu sou uma mulher bela, recatada, do lar e religiosa. Doralice, a última vez que você foi numa missa, o Papa ainda era coroinha. Acontece, Américo, que eu estou me relacionando com um empresário do agronegócio, mega, mega, mega rico de uma ré de si, que tá louco em mim, só tem um problema. E tem mau gosto. Não, ele só gosta de mulher assim, bem comportada. Eu tô imprimindo mulher bem comportada? A impressora tá faltando tinta. Dorinha, eu tenho certeza que se eu olhar seu horóscopo, eu vou ver que esse cara não combina nada com você. Macarrão não combina com feijão, e na falta o que a gente faz? Fome. Falando em comida, deixa eu ver se o pãozinho tá pronto aqui no forno. Dorinha, my love, deixa eu ler o seu horóscopo, por favor. Não, não, não. Dorinha. Não, não, não. Chispa! Coisa chata, não quero. Ai! Olha só que bonito. Ficou bom, né? Tá bonito mesmo. Incrível uma pessoa tão assim que nem você fazer um pãozinho desse. Ai, tá quente. Vou deixar aqui esfriando, enquanto eu vou limpar o quarto do Betinho. Não é pra mexer. Tá quente ainda, esse daí é da Luciana. Imagina se eu vou mexer. Tô de olho em você, hein? Ai, eu sou a mulher de ficar roubando pãozinho e tem mais o que fazer, pelo amor de Deus. Doralice! Não é pra mexer, eu já falei. Olha lá, hein? Oi, baby! Ai! Que... Que susto! Ah, mas que susto por quê? Eu tô tão bonito hoje. Dá uma olhadinha. Olha... Se feiura fosse um vírus, o senhor seria o hospedeiro. Dorinha, mãe Laura, por favor, deixa eu ler seu horóscopo. Ai, meu Deus do céu, que saco! Lê aí essa porcaria dos horóscopos, deixa eu comer meu pãozinho. Ah, legal, legal, legal. Então me fala, que dia, que hora e local você nasceu? Nasci no dia 24 de maio, às 15h35. Não consigo. Onde? Não. Que? Bichada! São Paulo, São Paulo. São Paulo. Meu Deus! São Paulo. Meu Deus! São Paulo! Meu Deus do céu, fala logo o que aconteceu. My Little Cat, você vai ter que ser muito forte agora. Eu não sou forte, eu sou gostosa. Você vai morrer hoje! Eu? Perguntou e eu falo. Imagina, imagina se eu vou morrer. Eu sou uma pessoa que vende saúde, charme, simpatia. Olha, tá vendo? Começou? Uma pontada. Você tá aqui? Muito forte. Ai, meu Deus. O quê? Outra pontada. Outra pontada. Ah, meu Deus. Tá vindo. Tá vindo. Tava escrito lá. Tava escrito. Hoje, você de gêmeos vai falecer. Ai, meu Deus do céu. Então esse negócio é histologia, é verdade mesmo. Ai, 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 ai. Meu Deus. Me chama o Samuel. Eu chamo o Samuel. Socorro. Meu Deus do céu! Não adianta, my love. O seu destino está escrito. Meu Deus. Você é do bem que sim. Você é do mal que vai-se embora. Segue o teu caminho. Vai direção à luz. Meu Deus do céu. O que houve, gente? O que tá acontecendo, Dindinha? Não fala comigo. Eu quero ficar aqui em paz, apreciando a beleza infinita do universo. Dinda, beleza é uma difiação cheia de gato com tênis preso, uma pipa. Não, mas sabe de uma coisa, Cris? Eu acho que ela tem que ficar aí mesmo, sabia? Acho que tá combinando. Por que? Pra todo mundo me ver? Não, é porque tua roupa tá parecendo uma cortina. Que roupão é esse, garoto? Meu roupão! Dora ali. Olha aqui. Pode tirar. Pode tirar. Que fedor é esse? Não sei. Deixa eu só saber. Gente, será que eu tô entrando em decomposição? Não. Outro dia, o Valdemar, meu colega de quarto, tava com esse cheiro igual aí. Não deu dois dias, o ML veio buscar. Só, 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 bota essa pantufa no seu pé. Que eu não quero ver você dodói. Ai, ai, ai. E nem, e nem quero ver seu lindolfo dodói. Mas o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Diga. Hoje, a sua madrinha descobriu que vai morrer. Meu Deus! Meu Deus! Ai! Nossa contada! Põe ela aqui. Eu acho que isso é gravidez. Isso é gravidez. Não! Ela tá tonta. Eu vou morrer hoje. Não, Dinda. Ué, vai morrer hoje? Aham. Então, posso ficar com seu roupão amanhã? Não! Corre! Olha aqui, garota. Eu vou tirar seu roupão aqui em cena. Dinda! Tá pelada, tá? No Brasil todo ver. Eu não quero que a minha Dinda morra. Você não vai morrer. Você é guerreira, mulher. Não leva a minha Dinda. Eu vou junto com ela. Eu vou junto com ela. Olha, eu tenho pra mim que não vai caber no mesmo caixão. Doutor, Doutor, Doutor. Doutor, Doutor. Quem é que vai cuidar do meu Dundum? Quem é que vai dar de comer pro meu bebê, gente? A Sanson vai cuidar de mim igual minha mamãe. Mas como? A distância? Não. Ele tá certo. Você fica tranquila, Tia Dorinha. Você pode ir. Você pode ir pro além. Que eu vou tomar conta de todos os seus bens. O quê? Vou cuidar. Ah. Vou cuidar. Vou cuidar aqui, ó. Do seu maior bem. Do seu maior bem. Que é o Cris, meu bonhonhoquinho. Dinda. Aham? Eu sei como te salvar. Como? Tal qual uma rosa está morrendo, o que salva... O quê? Aguar. Eu faço uma coisa dessa. Vai acabar com a minha progressiva, pelo amor de Deus. Calma, Dinda. É pra se hidratar. É água pra beber. Vamos lá pegar. Que seja. Ai, meu Deus. Eu quero morrer. Ei, Cris. Oi. Ei, Cris. Griga. Vem aqui. Vem aqui. Fala. Vem aqui. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Vem, Cris. Para aí, não consigo. Vem, Cris. Eu não quero nem que você pare. Vou parar sim, meu anjo, porque senão não tenho articulação pra dormir depois. Não tem problema. Eu tô pensando numa coisa aqui. Pintar as paredes, você acha? O que você tá falando, Cessô? O que eu tô falando se a Doralice vai morrer hoje? E? Ué, mas é verdade. Vai deixar metade da casa pra você. E a sua mãe não vai durar muito, se Deus quiser. E vai deixar outra metade? Isso quer dizer o quê? Que a casa inteira é sua. Então é nossa. Porque o que essa é uma é meu. Que história é essa? Américo. Que história é essa? Américo. A minha Dina tá pra morrer a qualquer momento. Meu Deus do céu. Que tristeza. Calma, não fica assim. Ela é muito sensível. Ela é sensível, cara. É muita tristeza mesmo, viu, Américo? E eu só consigo ficar pensando que a Doralice vai deixar a metade da casa pro Cris e ele já tem outra metade da mãe dele. Então a casa inteira vai ser nossa. Tá maluca? A outra metade é da Luciana. Ai, Américo, faz-me rir. Eu vou inclusive já ligar pro Betinho pra ele acertar toda a papelada do testamento. De jeito nenhum. Vocês estão brigando por minha causa? Ouvindo o bom da porra. Não, na verdade, é por sua casa. Por minha ca... Minha ca... Eu não. Seus sabotres. Dina, eu jamais deixaria de fazer isso. Você sempre será dona dessa casa. Eu... Eu mesmo farei questão de pegar suas cinzas e espalhar suas cinzas por essa casa, por esse lá. Ai, meu Deus do céu. Cris! É a Dina do lar. Cris! Vem aqui. Cê tá louco? Eu fiquei a semana todinha pra tirar o pó dos móveis. Ai! Ai, minha linda. Acordou? Eu não tô acreditando, hein? Vocês devoraram pão de coentro. Pão de quê? De coentro. Pão de coentro? Ah! 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 Você comeu pão de coentro? Não. Foi você. Olha pra mim. Foi você que eu sei que você gosta mais de pão do que pão do de praça. Prrr! 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 Ô, Américo! Tu acha que eu... Olha pra mim. Vê se eu tenho cara de quem come coisa escondida. Claro que não. Vê se eu tenho cara de quem come pão além. Claro que não. Vê se eu tenho cara de quem rouba comida de madrugada. Claro que não. Pelo amor de Deus, meu amigo. Debaixo dessa gordura aqui tem um coração que bate, brother. Claro que sim. E tu acabou de magoar ele, meu parceiro. Que eu não tenho nem mais o que falar. Vamos embora. Isso. Para de acusar o moleque, viu? Você me acusou, cara. Acusou. Eu acabei ainda. Vem aqui. Ô, Cris, olha só. Vem aqui. Pão de coentro. O que que foi, Dorinha? Eu tenho uma intolerância sinistra, mas sinistra, coentro. Quando eu como um coentro, me dá-se uns gatos que dão umas pontadas mortais. Caraca! Caraca, mas o mapa do aplicativo tava falando que você ia morrer. Mapa do aplicativo? Que aplicativo? Você leu o meu futuro no aplicativo? Mas é claro que não ia dar certo, seu Dolfo. Será que é porque eu tô usando a versão gratuita? Deixa eu ver o que que tá escrito aí. Eu te mostro. Peraí, deixa eu só... Meu Deus do céu. Eu tô aqui. Ó aqui, ó. Pode ver. Afasta um pouquinho aqui. Eu sei, eu sei. Nessa idade é difícil. Não, não tem nada de idade. Não é questão de idade. É questão que a minha vista é um pouquinho preguiçosa. É. Põe aí. Pode conferir. Pode conferir. Quer ver? Tá escrito. Hoje você de gêmeos vai falecer. Seu idiota! Tá escrito. Hoje você de gêmeos vai florescer! Florescer! Ô meu Deus do céu. Desculpa. Um episódio inteiro em cima de uma mentira. É, eu tenho. A gente tá aqui há horas gravando em cima de uma mentira. Mas que maravilha que você tá boa, Dorinha My Love. Eu vou contar a novidade pro Américo. Não, não, não. Não conta. Não conta. Deixa eles pensarem que eu tô doente. Porque eles tão aqui discutindo, sabendo de quem que é a casa. Eu quero ver até onde que eles podem chegar. Tá bom, tá bom. Minha boca é um tubo. Agora, quem vai se divertir sou eu. Ah! Parou! 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 Oi, amor. Fala logo pra não ficar com o telefone na rua. Sabe o que é a Lúcia, né? É que a Doralice... Como é que o meu tio tá? Infelizmente, tá viva. O quê? É que a Doralice, ela descobriu que vai morrer hoje. Pelo amor de Deus, ela tem pressão alta. Eu já falei pra ela não ficar nesse estado, gente. O que que é isso? Por mim, ela estaria em outro estado, entendeu? Estado sólido, morta, dura. Peraí, o que que ela tá sentindo? Tá sentindo raiva de mim. É isso que ela tá sentindo. É que eu tô com medo que a Doralice deixe a parte da casa dela pro Cris. Parte da casa, Américo? Francamente, eu tô indo pra aí. Olha só, eu ainda tenho alguns beijidinhos pra fazer antes de me entregar nas mãos do Criador. Ouça! Ou chega lá, fala pra ele que a gente não vai aceitar a devolução não, tá bom? Américo, por favor, por favor, realiza meu último desejo. Mas eu tô na esquina! Eu? Eu saí daqui? Eu não saio daqui de jeito nenhum. Tô que nem o urubu esperando a morte te olhar. Oh! Que isso? Eu gostaria tanto, assim, de um banho de rosas. Pra nós dois, né? Baby, pode ser? Não, só pra mim. E depois o Américo faz uma massagem com ervas nos meus pés. Eu quero chegar no céu honesta e limpinha. Honesta? Limpinha? Tio, só por curiosidade. O horóscopo falou o dia da morte, mas não falou a hora, né? Porque tá demorando essa morte aí. Vai acabar o episódio e a Doralice não morre? Pelo amor de Deus. O Américo, amanhã, depois que ela... Eu também vou querer uma massaginha aí no pé e a meu vizinho aqui, hein? Eu prefiro morar debaixo da ponte. Américo, presta atenção. Mais pra direita, desfaz. Agora pra esquerda. Agora vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado pra direita. Desfaz, 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 desfaz. Oi, eu tenho também. Ai, assim, assim. Agora eu quero meu banho de rosas, que eu quero chegar no céu limpinha. Precisa de uma coisa? Olha só, chega. Não vou fazer mais nada. Eu vou ficar fazendo papel de palhaça aqui. O que é isso, Américo? Respeita a defunta? Quer dizer, a futura defunta? Não vou preparar mais nada. Ah, é? Olha aí o que tu fez. Acho que agora vai. Meu Deus do céu. O poder dele. Agora vai. Tchau, gente. Doralice, Doralice. Valeu, valeu. Não se vá. Não se vá. Se você se for, Doralice, quem é que eu vou humilhar? Quem é que eu vou tratar mal nessa casa? Oh, meu Deus. Poxa. Tá pronto o jantar, Américo? Ué, o que é isso? Por que ela tá deitada aí, estrebuchando? Era só gases. Como é que é? Como é que é? Gases? Gases. Boca de defunto. Droga. Olha aqui, Américo. Não vai ser hoje que você vai se livrar de mim, não, tá? Gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, hein? É, Doralice, o que é que está acontecendo aqui? Eu posso explicar. Eu, eu li no horóscopo que a Dorinha ia falecer hoje. Mas leu errado. Eita. Por que não botou um óculos que se enxergasse? Porque não compra um óculos certo. Eita. E leu falecer em vez de florescer, que é a minha natureza, porque eu sou uma flor, né? E aí a gente achou que ela tava morrendo, mas ela tava passando mal por causa do pão de coentro. Ah, foi você que comeu meu pão de coentro! Eita, quase... Comer! E comeria tudo de novo! Porque enquanto eu estava morrendo, vocês estavam discutindo quem é que ia ficar com a casa. Por isso, Luciana, que eu resolvi manter, sabe, a farsa, pra ver até onde eles iam. Como eu te odeio, Doralice! Então quer dizer que a minha Dina não vai morrer? Não. Ela só queria peidar, é isso? É, é. Ai, meu Deus, desculpa, tia. Eu exagerei um pouco na maquiagem, porque eu achei que ia ficar de herança pra mim. Ah, mas fica fofa! É muita irresponsabilidade não levar Dora pra emergência. Verdade. Não, por isso que eu não acredito nesse signo. Sou bem irracional como uma boa capricorniana. Ai, tá, tá, tá. Tchau, tchau.